Já tentei te conversei de todo o corpo ao jeito Antes que o mundo desabasse todo dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda eu sobreviverei Meus sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha luz Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro E eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meus passados, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos seus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucura, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer A minha vida Sem você me falta tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu diga estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça, por favor, vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha luz Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro E eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meus passados, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo loucuras, todas fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meus passados, minha religião Depois de tudo estás fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Isso é que é música, né? É paixão demais! Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Da minha vida Da minha vida Uhul! Daqui a pouco eu vou cantar a música do meu amigo aí, tá?